Canal YouTube Eli Correia Oficial Escolha entre as centenas de cartas do nosso canal YouTube Escolha uma carta para que nós a transformemos em filme E participe de uma grande promoção Vamos lá pessoal Escolha uma carta entre todas do nosso canal E a mais indicada, a mais apontada Vai se tornar um filme Mas vai depender de você, da sua escolha Vamos lá? Então, enquanto isso, você deve se inscrever Dar aquele like, fazer aquele joinha E acionar o sininho O sininho tocou É mais uma postagem Canal YouTube Eli Correia Oficial E eu quero chamar também a atenção de todos vocês Que conheçam o nosso site O nosso site é Eli Correia Oficial.com.br Tem um mundo te esperando no nosso site E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial As duas profecias Segunda parte O casamento da minha irmã Não ia bem Ela estava desconfiada de muitas coisas Foi quando ela resolveu Ir consultar a vidente A cartomante Para saber tudo O que estava acontecendo em sua vida E duas profecias E duas profecias foram feitas A primeira logo se cumpriu Um ano depois O marido Júlio A deixou E foi morar com outra Assim como a minha irmã Desconfiava Porém Havia uma segunda previsão E essa Viria a se cumprir Muitos anos depois Minha sobrinha Juliana Havia sido abandonada Pelo namorado Enso E a vida para ela Perdeu o sentido Perdeu a razão E entrou Numa profunda depressão Só Muito tempo depois Que ela conheceu Um segundo rapaz Que ela manteve em segredo Manteve em segredo Até que um dia Não teve jeito Revelou Que estava com Cauê Cauê havia devolvido a ela A alegria Havia devolvido a ela O sorriso A vontade de viver Que ela tinha perdido E marcou um dia Para que ele viesse Em sua casa Conhecer a minha irmã Ou seja Entre aspas A sua sogra E chegou aquele domingo E trouxe dois buquês De flores O almoço E no final Na hora do café A conversa Quando então Ele revela Quem é o seu pai Meu pai Ele tem uma loja Autorizada De peças Para carros E fica ali Na Raposo Tavares E o nome dele É Afonso Minha irmã Nesse instante Meio que saiu do ar Sabe quando você Leva um choque De não sei quantos mil volts Ela 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 saiu do ar Ela perdeu a cor Ela empalideceu Tanto que a minha sobrinha Assim como Cauê Perceberam Mãe Algum problema O que está acontecendo Ele Cauê O que está havendo Com a senhora O que está acontecendo O nome do seu pai Qual é o nome inteiro Do seu pai Qual é o nome completo Do seu pai Meu pai Meu pai se chama Afonso Trigueiro da Cruz Nessa hora A minha irmã Caiu da cadeira Ela caiu da cadeira Que foi mamãe Pelo amor de Deus O que aconteceu mamãe O que está acontecendo Ele Cauê Desesperado Corre socorrer A minha irmã A minha sobrinha também Começa então Um alvoroço Naquela casa Cauê e Juliana Tentam levantar A minha irmã Que está sem ar Respirando Com dificuldade Segura a cabeça De mamãe Cauê Segura a cabeça De mamãe Eu vou lá buscar Na cozinha Um pouco d'água Pra ela A minha sobrinha Corre pra cozinha Pega aquele copo d'água Atrás A minha sobrinha Tentou fazer com que A minha irmã Bebesse um pouco Daquela água Mas a minha irmã Não conseguia Não conseguia Sabe uma pessoa Respirando com dificuldade E desmaiada Então minha sobrinha Pega aquela água E joga com força No rosto da minha irmã No rosto da mãe Jogou assim Pra ver se ela acordava Pra ver se ela despertava Aquele copo d'água Já que ela não conseguia beber Estava desmaiada Respirando com dificuldade Ela pegou aquele copo d'água E jogou no rosto da mãe E só então A minha irmã Ela acordou Onde eu tô O que que tá acontecendo? Transtornada A minha irmã Começou a dizer Pelo amor de Deus Não Não Pelo amor de Deus Pelo amor que você tem Na sua mãe Acabe com isso agora Acabe com isso agora Ah Ah meu Deus Meu Deus Como nem ela Nem o namorado Cauê Estava entendendo O que a mãe Estava dizendo O que a mãe Queria dizer O que tinha acontecido Com minha irmã A minha sobrinha Perguntava Mas mamãe O que que a senhora Quer dizer? O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus Sabe Pode terminar com o Cauê Acabe agora Mas por que? Eu estou amando Você sabe o quanto eu sofri O quanto eu sofri O que eu passei na vida Agora que eu encontrei Não Acaba com ele Acaba Mas por que mamãe? Por que? Por que? Por que? Quando o Cauê Também pergunta Mas dona Lourdes O que que tá acontecendo? Por que que a senhora Quer que eu termine Com a Juliana? O que que está havendo? Por que tudo isso? Por que todo esse Esse pandemônio? É quando a minha irmã Aos berros Agora refeita do desmaio Ela grita Ela berra Vocês dois são irmãos Vocês dois são irmãos Vocês são irmãos Irmãos, irmãos A minha sobrinha Ficou muda Agora é ela Que ficou sem cor e sem ar E começou a passar mal Cauê Agora também Precisa socorrer a namorada Não tá entendendo nada Do que ouviu Do que está acontecendo Agora ele tem que socorrer Agora ele tem que socorrer também Juliana Mas só que ele também Não está se sentindo bem Com tudo aquilo Dois irmãos? Nós somos irmãos? Ele chama a ambulância A verdade é que os três Precisam ser socorridos Os três Mas em pior estado Estava Juliana Minha sobrinha Que diante do que a mãe Aos berros gritou Ela praticamente desmaiou também Ele passando mal Tendo que socorrer Vamos dizer assim A sogra E socorrer a namorada Ambulância que chega Sabe aquele barulho todo Da sirene Aquela Aquela coisa toda Chamando a atenção De todo mundo Ambulância que socorre os três No corredor do hospital Pra onde eles foram levados Com Juliana sendo atendida Com a minha irmã Sendo atendida Com ele próprio Cauê Também sendo atendido Ele Pergunta então Para a minha irmã Mas o que a senhora Está falando Dona Lourdes O que a senhora O que a senhora Está falando Que loucura é essa O que a senhora Está dizendo Que trouxe Todo esse problema Para as nossas vidas O que é isso O que a senhora Quer dizer E a minha irmã Dizendo Em altos brados Por que isso Tinha de acontecer Comigo Por que Porque a segunda A segunda profecia Tinha que se cumprir Por que Por que Por que A cartomante Havia dito Na sua segunda profecia Que isso Ia acontecer E infelizmente Aconteceu Eu guardei esse segredo Durante toda a minha vida Pensando que isso Nunca fosse Nunca fosse acontecer Porém Infelizmente 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 Aconteceu Minha sobrinha Quando recuperada Chorando Chorando Dizendo que não merecia isso Que tudo estava acabado Da forma mais bruta Mais terrível Que tudo estava acabado Na vida dela E que ela nasceu Só para sofrer Só para sofrer Só para sofrer E chorando muito Juliana perguntou Então Então era isso Era isso Que a cartomante Tinha visto Lá nas cartas Era isso Que a vidente É isso aí Que você nunca me disse Que você sempre me escondeu Fazendo eu acreditar Que Júlio Era o meu pai Que Júlio Era meu pai Era isso Isso Eu quero que você Conte tudo agora Eu exijo Eu exijo Que você diga tudo Fala tudo Tudo Foi quando então A minha irmã Contou Eu trabalhava Na casa Do Afonso E ele E ele Se aproximou De mim Ele me assediou E confesso Que me apaixonei E começamos A nos encontrar Fora Quando Engravidei De você E quando Ele soube Pela posição Que ocupava Inclusive Na condição De homem casado Pediu Que eu tirasse Você Eu respondi A ele Que você Não era Uma peça De carro Que ele Vendia Na loja dele Que você Não era Peça Que simplesmente Tirava daqui E jogava ali E jogava ali Mas que ele Me desse O dinheiro Que apesar De tudo Apesar De tudo Eu iria Abortá-la Só que eu Não a abortei Ao contrário Eu a tive Eu a tive Com todo Amor Todo amor Que uma mãe Pode ter Por um filho Quando então Eu conheci Júlio Você estava Com cinco meses E ele Ele me Assumiu E assumiu Você Você também Como filha Dele E assim Você cresceu Como filha Dele E Júlio A tratando Como filha Você O tratando Como pai E até hoje Eu o admiro Por isso Por ele Assumir Você Como filha E quero Que apesar De separados Que você O tenha Sempre Como o seu Pai Legítimo Pois foi Ele Que a criou Até o dia Que ele Foi embora Mas é ele Quem pagou Inclusive A pensão Alimentícia Para você Porque se Dependesse De Afonso Nós teríamos Morrido De fome Então você É minha Filha E o seu Pai Legítimo É o Afonso Você É irmã Por parte De pai Do Cauê Vocês dois São irmãos E eu nunca Jamais Pudi imaginar Que a segunda Profecia Pudesse Pudesse Se cumprir Nesse mundo Tão grande Nesse mundo Tão vasto Nesse mundo De bilhões De pessoas Como vocês dois Foram se encontrar Assim como Duas agulhas Do palheiro Dois irmãos E a segunda Profecia Se cumpriu Infelizmente Essa É a história De minha irmã História Que a vida Escreveu História De minha irmã De minha sobrinha E do meu sobrinho Cauê Uma história De amor De lágrimas E dor Muita dor Que saudade De você As duas Profecias História Do canal Youtube Eli Correia Oficial E Qui Das Mal Do C Bus